Um abraço pra você Sérgio Maurício, teremos mais um jogo com muitas estrelas em quadra, então daqui a pouquinho veremos aí em ação Murilo, Serginho, Marlon, Sidão, estrelas da seleção brasileira. Tradicional time do Brasil Volei Clube, um projeto de mais de 25 anos contra o estreante Sesi. Estréia com muita força o time do Giovanni Gavi, Sérgio. Muito bem, muito obrigado ao Marcos Pérez. Estamos aqui mais uma vez ao lado do Antônio Carlos Gouveia, o capitão Carlão Brasil Volei Sesi. É a Superliga Masculina, vai ter início a partida. Vai autorizar o Gediel de Carvalho, vamos para o início do primeiro set. O Brasil Volei jogando de amarelo, o saque é do Sesi, sacou o Felipe. Estamos com o início de partida, Antônio Carlos Gouveia acompanhou. Aqui ao lado do Rob Porto, o capitão Carlão 3x2 pro Montes Claros em cima do Sesi. Que jogão de vôlei. Aliás, fizemos abertura ao lado do Marquinhos Freitas, lá exatamente em Florianópolis, quando o Florianópolis recebeu o Cruzeiro 3x2. E só tem jogo bom nessa Superliga. Um grande abraço, é um prazer estar contigo. Muito boa tarde, Carlão. Um abraço, Serginho. Muito boa tarde. Um amigo do Sport TV, né? Vamos acompanhar mais esse grande jogo, né? E sem dúvida, é uma Superliga que os atletas vão ter que estar muito bem preparados fisicamente, porque a gente está observando que as partidas vão ser partidas muito duras, até porque a gente está com uma constelação de atletas aí, campeões olímpicos, campeões mundiais, atletas que voltaram no exterior, enfim. Um grande campeonato, uma grande Superliga. Mais um ataque do Brasil Volei. Bola no bloqueio. Primeiro ponto do time de amarelo. Brasil Volei com o Marlon, número 4, levantador, Najari, Thiago Sens, Rafa, Giovanni, Michael e Serginho. O SESI tem o Jotinha como levantador, o Anderson, Murilo, Felipe, Sidão, Thiago Barte e Fábio. Técnico Rubinho. Do Brasil Volei, o técnico é o Giovanni Gávio do SESI. O saque encaixa e é o segundo ponto do Brasil Volei. 2x2. Excelente o saque do Sidão. Perdão, excelente o saque do Thiago Sens. O Thiago Sens foi quem sacou. Excelente aí, portanto, 2x2. De novo o Thiago. Sacou de novo o Thiago, Felipe. Levantamento do Jotinha. Anderson entrou quente pela saída da rede. Terceiro ponto do SESI. 3x2. Você tá revendo aí, o Jotinha colocou bem ali o Anderson pela saída. Sempre com essa mão espalmada, um movimento muito agressivo do Anderson. Aí sim, agora o Sidão sacando. Passou o Serginho. Marlon levanta. Bola de meio. Veio pra bater essa bola com uma violência. O Giovanni. O central, olha só como é que o Marlon faz um tempo atrás. Bela bola, hein, Carlão? É, o passe na mão, um tempo atrás. O Thiago deu uma pequena vacilada, né? Ficou parado, não fez a passada lateral. Foi o momento que o Giovanni chegou com tudo. Saco foi do Giovanni. Passa do Felipe, veio de graça. Marlon. Levantamento do Michael. O ataque deu defesa ali, meio estilo Matrix ali. O Anderson. Olha só que defesa esquisita. Ele se defendeu da bola, o Anderson. É, a bola tocou no bloqueio, né, Serginho? Ele tentou recuperar a bola ali no toque, né? A bola veio muito rápida. Ficou difícil o controle dela. Vai de novo o Giovanni pro saque. Bola vem de graça, de graça, Michael. No capricho. No capricho. O ponto do Brasil Vôlei. É que perdeu a sua primeira partida, né? Perdeu uma atleta muito importante, que foi o Dante. Né? Mas tá buscando se recuperar, até porque tem uma equipe muito forte também, o Brasil Vôlei. Foi 3 a 1 a partida do Pinheiros contra o Brasil Vôlei, a partida de abertura. O Pinheiros que hoje conheceu a sua primeira derrota, o Brasil Vôlei que quer a primeira vitória. O SESI venceu por 3 a 1 a equipe de Montes Claros. Montes Claros que hoje venceu a equipe do Pinheiros, mostrando como está essa Superliga, como tá equilibrada essa 16ª edição da Superliga, com 17 times na fase masculina. Ou na chave masculina, né? Próximo dia 10 de dezembro, começa a chave feminina da Superliga e teremos 13 equipes. É, muito bom, né, Sérgio? A gente vê, né, todos esses atletas aqui novamente, um campeonato forte. Aqueles que rumam o vôleibol poderem estar junto e acompanhar, né, e principalmente ter a possibilidade de estar perto, né, dos nossos grandes ídolos aí. Os nossos campeões olímpicos, né, e todos esses grandes jogadores aí, principalmente esses de formação, no caso do Brasil Vôlei Clube. Vai pro saque o Murilo. O titular da seleção preferiu lá, sacando pra fora, ponto grátis pro vôlei clube. 7 a 5. E vai se posicionar ali pra sacar. O Rafa. Sacou na rede o Rafa, agora ponto grátis pro SESI. É o sexto ponto, 7 para o Brasil Vôlei, 6 para o SESI. Nesta segunda começa o Campeonato Brasileiro Sub-20. Logo na estreia, dois grandes jogos ao vivo no Sport TV. 4 da tarde tem Cruzeiro Esporte. E na sequência é a vez de Fluminense e Corinthians. Najara tacou bem, essa bola foi recuperada, o Murilo fez passar pra fora. Pra fora, ponto e vamos pra primeira parada técnica. Olha que bobeada deu o Murilo, né. O Felipe foi buscar essa bola, o Murilo tentou forçar na posição 1 e a bola foi pra fora. Primeira parada técnica e o Brasil Vôlei tá na frente. E fez uma defesa excelente, né. Uma bola muito bem atacada pelo Najara ali, mas não teve tranquilidade. Vamos escutar o Giovanni. Bora, lagada, tô no jogo lá. Tá bom? Eu tô com só de paciência pra esse começo, eles vão ouvir de gás no saque. Vamos aí, gás. E a gente não precisa lidar da mesma forma, tá? O saque inteligente lá, deixa pra alguns esforçarem, o outro saque inteligente. Não entrou nenhum saque agora, o primeiro que entrou no Rafael, tem que ir pra cima dele, fazer o cara jogar, experimentar o cara. Vamos embora. Tá entendendo? Então, aquilo que eu falei, vai ser mais, com ele aqui, vai ser mais solto pra você disputar antes. Aí o escada fica lá dentro da quadra. Perfeito? E o meio na espera e auxiliamos. Bora, tá? Vai, vai, vai. Vamos forte, vamos forte. Sérgio, oi Marcos Pérez. Sérgio, quem ficou no lugar do Dante, quem ficou com a posição do Dante, que voltou pro vôleibol russo no time do Brasil Vôlei Clube, foi o Rafa, camisa número 1. Rafa tem 25 anos, ele voltou da Itália, tava defendendo o Loreto. O Rafa passou por equipes bastante conhecidas, o Pinheiros, a Ux, o Suzano, o Umbra, que tava lá no Loreto da Itália, é um jogador que já passou pela seleção juvenil do Brasil, foi vice-campeão mundial. Muito bem, tá o detalhe do Marcos Pérez, a bola foi pra fora e é ponto da equipe do SESI. Sétimo ponto do SESI, o Anderson vai pro saque. Sete para o SESI, oito para o Brasil Vôlei Clube. Aí o Anderson, trinta anos de idade. O ataque do Felipe, deu defesa, hein? Bola que volta na jália, a bola foi muito ruim. Murilo, Jotinha, bola direito pro Sidão, o que que é isso? Que pancada do Sidão. A gente vê o passe na mão do Jotinha, essa chutada de meio sem bloqueio do Sidão. Não acompanharam ele ali, o central da equipe do Brasil Vôlei Clube. O Sidão chegou com tudo. É pra marcar esse ponto aí pra equipe. E quando eu falei trinta anos, Carlão, pode colocar mais cinco na conta do Anderson aí. Trinta e cinco anos de idade. E que saúde, né? Que saúde. Olha, o toque foi esquisito. O ataque do Thiago Bart. Reclamaram o toque ali, dois toques depois da defesa do Serginho. Você tá revendo o ataque do Thiago Bart. Perdão, foi o Thiago Sens que atacou. Nós temos o Thiago Bart de um lado, o Thiago Sens do outro. Thiago Bart do SESI. E o Thiago Sens, esse que atacou. Que atleta do Brasil Vôlei Clube. Você viu? Pegou no pé do Anderson, que tava lá no fundo da quadra. Um saque em diagonal. Mas que saque do Marlon, hein? Olha só, aonde que ele sacou? Pegou no pé do Anderson. Mas o líbero ali do SESI, né? Fez um golpe de vista, inclusive dificultando pro Anderson ver a bola, né? Olha, a bola vem de graça na Jari. Serginho. O ataque do Thiago batendo o bloqueio. Boa recuperação de bala do Brasil Vôlei na Jari. Largou atrás do bloqueio. Se dá um interceptor, Zotinha levanta, Felipe entra quente. Ponto brigado, ponto disputado. O SESI marcou com o Felipe pela entrada de rede. Olha só, que diagonal que arrumou o Felipe ali. O Felipe tem realmente um atleta, né? Tem todos os golpes, sabe jogar no ataque como ninguém, um excelente atacante, né? O Brasil Vôlei Clube teve a oportunidade ali de dois contra-ataques, não concluiu. Aí o saque do Felipe, bola dentro, bola boa. Apontou ali o Thiago Sins. Bola boa, ponto para o SESI. É outro fundamento dele também, excelente o saque. É muito forte no saque do Felipe. O SESI tá tentando aí pressionar no saque. Vai de novo o Felipe. Mais um saque em diagonal. Marron. Lá tá pro Giovanni, a bola toca no bloqueio e sai. Ponto para o Brasil Vôlei. Bloqueio perfeito do Murilo, né? Ajudou a primeira bola do Giovanni, né? O Líbero extremamente adiantado. Perdeu uma bola muito fácil de defesa. Vai o Thiago Sins pro saque, Marcos Pérez. A gente viu algumas dificuldades ali de... Talvez de posicionamento ou de comunicação entre os jogadores do SESI. O Fábio hoje é o Líbero titular da equipe. Porque o Jeff, já muito conhecido, experiente, tá com um problema no joelho. Um problema de ministro. E o bom do Otomio Giovanni no capricho. Fechou a porta do Murilo. Mais um ponto do Brasil Vôlei. Desculpa, Zé. Chegou ele e o Najar ali num duplo. O Murilo bateu pra baixo, enfrentou o bloqueio. Não foi uma boa ideia dele. E aí o bloqueio foi do Najari, não foi do Giovanni. E carou ali pro corredor. E se deu mal o Murilo. Vai o Thiago Sins de novo pro saque. Que saque do Thiago Sins. Que pancada do Thiago Sins. Décimo terceiro ponto. Uma verdadeira artigaria, né? Um saque muito forte. Ficou difícil ali pro Fábio controlar. A velocidade da bola é tão grande que não dá nem pra colocar o corpo pra trás. Tem que mandar o braço de lado mesmo, né, Carlão? Sem dúvida. É difícil de você até fazer o gesto técnico, né? Vamos ouvir o Giovanni ali. Então joga todo mundo perto aqui da linha do fundo aqui. Tá bom? Preparado pra correr. Pegar essa bola um pouquinho mais... Já na bola na ponta aqui. Sai um pouquinho mais do bloqueio lá. Que daqui a pouco vai começar a ficar no simples aqui. E aí o cara vai escapar fora de lá. Tá bom? Só atenção se o passe tá fora, se o saque tá fora. Tá difícil porque tá vindo de porrada. Vai, vai, vai! Vira a defesa, galera. Vira a defesa. O teto é bem alto. Joga pra cima. A gente viu o Giovanni aí observando em relação ao seu passe, né? Na estrutura. A equipe do Brasil Vallejo Coupe tá arriscando no saque. Tem um saque pesado. O Thiago Sins é muito forte. Tanto ele, né? Como o próprio...